Ouvir dizer que está lá fora a porta Um tipo de boêmia à moda antiga Que pede para entrar e não se importa Também de vir cantar uma cantiga Que pede para entrar e não se importa Também de vir cantar uma cantiga Não sei se é o mesmo que eu já vi Passar a minha rua embriagado E entrar numa taberna que há ali Dizendo a toda a gente que era o fado E entrar numa taberna que há ali Dizendo a toda a gente que era o fado Enfim até lá dentro uma algazarra Mas logo que ele entrou calou-se tudo Ouvir depois de entrar uma guitarra Não sombra os esmentes e campanudo Ouvir depois de entrar uma guitarra Não sombra os esmentes e campanudo Não sombra os esmentes e campanudo Não sombra os esmentes e campanudo Que já se fecha a porta a um boêmio Não vá dizer o mundo enganador Que já se fecha a porta a um boêmio E aí E aí E aí E aí E aí